Nem precisava avisar, porque os rivais do Campeonato Brasileiro já perceberam esse pequeno grande detalhe. O Leão segue como o único invicto dentro de casa. Temos a qualidade, temos o elenco, temos o trabalho e temos a humildade também. O elenco atual é bem diferente e dá várias possibilidades ao comandante, que promoveu cinco mudanças em relação ao jogo anterior. E mesmo na luta pelo topo da tabela, a turma sabia que iria encontrar um jogo equilibrado diante de um recém-promovido. Confronto com chances para os dois lados. Inclusive, João Ricardo brilhou no início do confronto. Tá levantamento, toque de cabeça! Salvou, João Ricardo! Parou o congolês bolas. Ganha espaço para fazer o cruzamento para o bolas. E de novo, João Ricardo! A queima-roupa, o cabeceio de bolas. Muitos esperam um jogo fácil, né? E você vê a dificuldade que foi, né? Acho que a equipe está tentando. Criamos várias oportunidades, não convertemos em gol. Agora corrigir uns detalhezinhos no vestiário com o professor e voltar para o segundo tempo. Mais detalhezinhos que o gol vai sair. Um dos desejos do Fortaleza era alcançar a décima primeira vitória em sequência dentro de casa, assumando todas as competições. Então valeu demais entrar ligado logo no início do segundo tempo. E coube a um catarinense, o futuro papai do Davi, balançar as redes diante do Criciúma. Belíssima jogada construída. Com grande precisão da turma do meio para frente. E oportunismo de Moisés. Ele já chega na corrida, invadiu a grande área, chutou para trás, a chance do gol! Gol! Viva o Lion! Viva o Fortaleza! Para aqueles que disseram que eu era amador, eu posso provar que não tem mais aquele cara que saiu da Varja. Sei que tem muito a evoluir, mas é para mostrar para eles que falaram que eu era da Varja, para mostrar que eu tenho capacidade de vestir qualquer camisa, mas agora estou com a camisa do Fortaleza, que é muito grande. E que poderia ter aumentado o placar do jogo. Não balançou as redes outra vez, só que também não sofreu na defesa. Isso que foi importante. Vibração do torcedor leonino, festa nas arquibancadas. Mais um passo importante na busca por uma nova campanha histórica no Brasileirão. Estamos em uma posição boa e queremos continuar lutando aí.